Olá, turminha do Versário 2! Como vocês estão, crianças? Espero que estejam todas muito bem. Sou a professora Valéria do Instituto Anjos Solidários do Seu Gudão Doce. E hoje trouxe para vocês uma história. É uma história cantada que se passa lá no fundo do mar. O nome dessa história é o Peixinho Azul. Era uma vez um lindo peixinho azul que vivia nadando lá no fundo do mar. Ele gostava muito de brincar. Ele morava com a mamãe e com o papai peixe. Eles viviam muito felizes no fundo do mar. O peixinho azul tinha também três irmãozinhos. Eles gostavam muito de brincar todos os dias. Quando chegava a noite, eles se reuniam e a vovó peixe contava uma história de que existia uma baleia azul lá no fundo do mar. E que ela gostava muito de comer as algas e também comer, nhaque, os peixinhos. O peixinho azul ficava com muito medo da baleia, pois ela era bem perigosa. Certa vez, o peixinho azul saiu para brincar com seus irmãos. Ele se afastou um pouquinho de casa e continuou brincando. A mamãe peixe apareceu e disse a ele, Peixinho azul, peixinho azul! E o peixinho respondeu, Oi, mamãe! Tome cuidado, peixinho azul! Não se afaste muito de casa. É muito perigoso. Não se esqueça da baleia azul. O peixinho azul continuou brincando. Ele encontrou outros amiguinhos e foram um pouquinho mais longe de casa. De repente, o mar começou a ficar agitado e apareceu uma onda. A onda acabou carregando o peixinho azul para um pouquinho mais longe de casa. O peixinho azul olhou de um lado, olhou para o outro e percebeu que não estava tão próximo mais da sua casa. Quando, de repente, ele viu que os outros peixes do mar estavam todos muito agitados, ele começou a se perguntar o que teria acontecido. Foi quando apareceu a baleia azul. Todos os peixinhos correram para longe dela e ficaram escondidos. O peixinho azul, que tinha muito medo da baleia, também conseguiu arranjar um lugar para se esconder. Ele achou uma concha lá no fundo do mar e se escondeu dentro dela. A baleia ficou observando, observando e não conseguia ver nenhum peixinho. Ela abriu a boca e, isso, o mar começou a ficar cada vez mais agitado. Até que, com isso, com as águas agitadas, a concha saiu rolando de um lado para o outro. Saiu rolando lá no mar. Quando, então, o peixinho se deparou que estava próximo de casa. Ele abriu a concha, olhou de um lado e do outro e viu que estava pertinho de casa com os seus irmãos. E, com isso, peixinho azul aprendeu a lição de que não podemos desobedecer os pais, porque os nossos pais são os que mais nos amam. Vamos, agora, cantar uma musiquinha do peixinho. Vamos lá, crianças! Era uma vez dois peixinhos que viviam em alto mar E nadavam, 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 nadavam sem parar Nadavam pra cima, nadavam pra baixo Nadavam de um lado, nadavam do outro Nadavam bem rápido, nadavam devagar Ficavam parados e voltavam a nadar Era uma vez dois peixinhos que viviam em alto mar E nadavam assim, nadavam assim, nadavam sem parar Era uma vez quatro peixinhos que viviam em alto mar E nadavam assim, nadavam assim, nadavam sem parar Nadavam pra cima, nadavam pra baixo Nadavam pro lado, nadavam pro lado Nadavam pro lado, nadavam pro outro Nadavam bem rápido, nadavam devagar Ficavam parados, voltavam a nadar Era uma vez cinco peixinhos que viviam em alto mar E nadavam assim, nadavam assim, nadavam sem parar Era uma vez seis peixinhos que viviam em alto mar E nadavam assim, nadavam assim, nadavam sem parar Nadavam assim, nadavam assim, nadavam sem parar E esta foi a nossa história de hoje A história do fundo do mar E com isso aprendemos que devemos sempre obedecer os nossos pais Pois são as pessoas que mais querem o nosso bem e nos amam Um beijo da Pro Valéria E beijos também dos peixinhos Aqui do fundo do mar Tchau crianças, até a próxima Tchau 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 Tchau